Alô, batidão estranda, alô, DG, essa daqui é hit, hein, filho, ó, cês tão no nojo, hein, chama, filho Hoje ela tá no nojo, toda descarada, fazendo deboche, para ser calcada, sem mexido, vai tomar Tem pra copiar, vai playing ser pra um nao da porra toda na hora de balançar e ser Fica na sequência, fica na sequencia, desce na sequencia É muita male e moleza, desce na sequencia, fica na sequencia É muita male e moleza, male e moleza É muita male e moleza, male e o moleza É muita male e moleza, male e o moleza Então, senta na sequencia Fica na sequência, desce na sequência É muita mala é moleza, desce na sequência Fica na sequência, sequência, sequência Alô batidão estranda, alô TG, essa daqui é hit hein fio Cês tão nojo hein, chama fio Hoje é lapidão nojo, toda descarada, fazendo deboche Hoje para ser calcada e se mexer, tô vem tomar, beba copiar Vai donar da porra, toda namorada, pra lançar e sentar Fica na sequência, desce na sequência É muita mala é moleza, desce na sequência É muita mala é moleza, mala é moleza 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 É ilint Jonah aos entại na sequência Fica na sequência, desce na sequência É muita mala é moleza, desce na sequência Fica na sequência Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa, pensa